Fala galera, sejam muito bem vindos, eu sou o Mega Se você está assistindo esse corte, curte, comenta, compartilha com algum amigo que tenha interesse nesse tipo de conteúdo Então, bora para o vídeo Aí pelo outro lado, que está pertinho de onde eu tenho que ir Super Sussa A porta não abre Eu preciso de um traje de mergulho, né, que eu estava falando, né Mas pelo visto não tem a ver com isso Esses corpos aqui dá para poder ouvir o que tem Por que está todo mundo aqui sem cabeça, hein Juro que isso me preocupa bastante Saber que as pessoas que estão aqui não tem cabeça Travamento global ativado Suspensão no console da sala de mergulho Tá, ainda não é aqui, ó Tá tudo com porta trancada vermelha Olha os barulho Aquele símbolo ali não é muito bom, não Ai, caraca Nossa, alguma coisa falou na minha cabeça Além de ter me dado um monte de chiado na cabeça também Aqui vai estar a mesma coisa, né Aqui vai estar a mesma coisa, né Travamento global ativado Suspensão no console da sala de mergulho Medical bay Dive home, dive storage Dive home Acho que dive quer dizer mergulho, né Vamos descobrir isso agora Tá, não entendi Ela estava dizendo que para cá a gente ia para o Dive home Dive home Já achei o Stories ali Ó Medicine Bay Agora, onde está dive home? Não achei dive home É, não existe uma porta dentro dessa porta Melhor olhado que nada, né Vamos vir por dentro da Medicine Bay aqui para ver Se por acaso pode ter algum acesso Para esse tal de dive home Tá, isso me trancou e não tem volta Ativar terminais É caro, né Uh, isso é um alfão? Tudo está tão básico, tão limitado Espero que não esteja o armadilho Deixando-se Ok, precisamos encontrar você um poder Você sabe, para que nós possamos ir para o abysse Sem acabar com uma reciclada cana de sota Você acha que vamos encontrar um que me encaixar? Eu quero dizer, eu já estou meio em um poder Isso me está me preocupando também Você sabe como você foi transferido de Vancouver? Toronto From then to now Como que eu esqueça? Ok, então, vamos fazer isso de novo Você quer me enviar para o futuro? Não, você idiota Eu quero transferir sua mente em um corpo O que? Olha, nós já sabemos que isso vai ser feito Não precisa fazer isso um grande problema Isso é um grande problema, Kath É um grande problema Tem que haver algo mais que pode nos levar em baixo Mas o Dumbana e o Dato Foi o único que poderia levar essa pressão E você viu o que aconteceu? Então pense em algo mais Sim, por favor Você não tem que mudar para este instante Então, só... Play along for now If you find something else, then break Not... Not promising Thank you, Simon Have a look around the room This is where they were keeping power If they were running left Pô, legal Ativou a energia Nada Isso aqui nem para olhar dá O D É o D Nossa, hein? Tinha um cara dentro do traje Tinha uma mulher dentro do traje Ah, tá loadando aqui um bagulho Vamos lá Traje de energia de alta pressão Resistente a altas temperaturas Entre 50 e 75 graus Enquanto mantém uma temperatura estável de 40 Pô, quente pra caraca O traje protege o seu usuário da pressão automaticamente E manterá ao normal a 1 ATM Em uma profundidade de até 5 mil metros Ou seja, mantém a pressão Não deixa você ser esmagado pela pressão da profundidade O controlador embutido Monitora o estado físico do usuário E é capaz de minimizar os riscos de choque Hiperventilação e até desidratação Interessante O traje é facilmente montado Através de anéis rotatórios no pescoço E nos pulsos Que travam as luvas e o capacete no lugar Tenha atenção que as juntas não selarão Ao menos que o controlador seja capaz de identificar um usuário Através de um conjunto de sistemas sensoriais O traje também pode ser bloqueado para funcionários específicos Mas como padrão o traje aceita qualquer um Ainda tem a possibilidade de você Tipo, esse traje é só dessa pessoa Aí você coloca lá no sistema isso E aquele traje só vai se modular Aquele usuário específico Bem tecnológico O controlador é um computador embutido Que monitora a pulsação, atividade cerebral, temperatura corporal E estresse através da condutibilidade da pele Ele usa essas informações para fornecer ao usuário Uma experiência mais segura Rastreamento Rastreamento Ativação Ao D Erro Necessário cuidado Inercializando o traje de energia Demos sorte de encontrar um traje que já tem um corpo dentro Ah! A quantidade de proteínas Ah! Ah! Que nevo Ah! 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 Tá, eu preciso de um chip de geostrutural, como é que é? Deixa eu ler de novo aqui. Chip de córtex, pacote de bateria, um pouco de geostrutural. Tá. Aqui eu vou precisar ter pego o meu trequinho de volta. Então é chip, pacote de bateria e geostrutural. Vamos achar isso. Não tem nada de mais. Descomprimidos, tal. Bom, aqui no bagulho dos médicos não tem nada, né? Poderia ter alguma coisa aqui, ó. Ó, agora abriu. Então tá, né? Caraca, maluco, que medo. Tá, aqui eu tô no central, né? Podia mostrar as coisas com menos iluminação pra poder eu conseguir ler. Buscando local de falha. Falha localizada na sala de energia. Sobrecarga de sistema. Visão geral. Sala de energia fica onde? É, lá em cima no terceiro piso. Porra. Power room, é lá em cima no terceiro piso. Ai, caraca. Como eu chego lá no terceiro piso? Tá. Aqui eu teria uma escada bem atrás de mim. Será que por aqui eu consigo ter acesso a algum esticado, alguma coisa desse tipo? Não, também tá fechado. Ah, tá fechado. Mb. Podia ouvir uma voz do além e me sussurrar o que que ta acontecendo Não? Não? Tá bom reiniciar a sequencia acho que vou ter que ligar essa porra toda desativa ali alguns vou iniciar a sequencia não 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 Ficou faltando dois Pronto, pelo menos a gente já tem um caminho do que fazer Eu vou dar errado também Tá, eu tinha que ter um começador desse daqui Pronto, ele ficou tudo aceso Porra, mentira Ah tá, caraca, aleluia que eu consegui descobrir como fazer o meu bagulho Um milhão de anos depois Eu descobri o que eu precisava fazer Oi filho Ah é meu filho Ah fala Porque avançou a tecnologia né meu filho Não sei filho, porque são antigos né Não, fala aí Não, fala aí Entendi Fala filho Chip de córtex diagnóstico Oi cara Fala filho 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 Será que é assim? Não, tem que desvendar aqui como é que é Esse lance pra ejetar o chip Vamos ver se tem algo que me fale aqui, alguma coisa Alguma informação, alguma lei Sem leitura Não, sem leitura Não, só a física Sem leitura, só a física O Thor é velho O Thor eu acho que vai morrer daqui a pouco, sabe o que? Porque tudo que a gente faz com o Thor, ele fica acoado Tipo, só de fazer carinho E ia ficar um pouco acoado, sabe o que é? Ah, é Será que é porque ele tá com dor? Sei lá É que ser, não é? É todo o que eu vou mostrar de carinho Nenhum vai ficar acoado com carinho, não é? Acredito que não É todo o que eu vou pensar Gemini Pai, você sabe que todos os incêndios fizeram o reto do rei? Não. Não, papai, não sabia. Não, filho, não sabia. Entendi, filho. Saquei. Dá medo, não é? É. Eu acho que eu vou ter que direcionar pra baixo. É isso mesmo, direcionar pra baixo. Caraca, aleluia, eu consegui, cara, o bagulho. Eu nem acredito nisso. Vamos ouvir aqui as informações. Pô, eu demorei pra entender dessa porra, mas eu sou muito lerdo. Eu achava que o erro do sistema ia consertar quando eu fosse no terceiro andar na sala de energia. Eu não sabia que eu é que tinha que consertar o erro pelo computador. Pô, quando eu tentei, tudo fluiu. Eu tenho certeza que você vai estar acostumbrado. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver antes de passar a última última coisa para o computador. Pai! 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 Jumbo, essa é a palavra. Pai! 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 não barato não só tem que ter dinheiro é só tem que ter grana né tem grana tá vamo agora na sala do segundo andar ver se a gente pega o bagulho que tem que pegar no segundo andar provavelmente vai ter um item em cada andar eu não tenho tarde que vai ter bateria nem o líquido esquisito não né escada pro terceiro andar ainda não quero pegar o que eu tenho que pegar aqui no segundo andar primeiro não tem que dar voltão já perdi um tempão e ai calma ai alisson consegui resolver o problema ali cara sala de limpeza como ai é limparam tudo mesmo então ah dispenser de gel e aí e aí eu vou ter que botar alguma coisa lá tá tá suave e aí e aí e aí e aí eu vou ter que agora fazer a manutenção desse chip e aí e aí e aí e aí e aí eu vou ter que fazer a manutenção do chip para poder conseguir pegar o frasco procurar pegar o líquido ali e aí 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 Então será que a gente vai conseguir, será que a gente tem alguma sala de manutenção aqui, para poder fazer a manutenção desse chip? Caraca, vários peixes que foram mutados geneticamente, bem louco, tá, aqui não é a sala de manutenção, bom, esse pedaço que tem os peixes não é a manutenção. Tão transparentes... E aí E aí O que é isso? Bom, aqui não é a manutenção. Vamos para o terceiro andar. Vamos ver o que a gente tem no terceiro andar. Tomara que não tenhamos monstros, né? Se só não tiver monstros já é alguma coisa bem legal. Vamos lá. 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 E aqui tem um monstro Caraca molo, quanto mais perto eu vou chegando, mais barulho o bagulho vai fazendo Que agonia Parece que o bagulho está estourando só porque eu estou chegando perto, está explodindo E aqui tem um monstro Ele não está se mexendo, ele está parado ali grunindo E eu acho que aquela caixa de energia que está ali é onde eu vou pegar a bateria Porque aqui não está Não E aí E aí Olá Nem a remessão do treco assim no chão, a gente chama a atenção dele para ele sair dali Aí se eu chegar lá, agora eu aperto ele vai querer me matar Eu já pulei, já fiz vários barulhos, já tentei distrair ele Me pegue a buona Engraçado que os monstros ficam bugados, às vezes parados em alguns lugares E meio que não tem um jeito de eu conseguir passar por eles Aconteceu isso, isso aqui é o segundo monstro que acontece isso comigo aqui Tá, então eu peguei uma bateria Ó Mas só mete o pé 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 Tá, eu já tenho a bateria em mãos E já tenho o chip de córtex E já tenho o chip de córtex Agora eu vou colocar agora a sala para fazer a manutenção do bagulho, para poder colocar o... Como é que fala? O frasco O frasco E o interessante é que naquela sala apareceu um lugar para poder inserir o chip, mas não inseriu nada O que é que eu achei aqui dentro, eu não sei Ah, aqui foi o lugar da manutenção, né Não, não foi o lugar da manutenção Aqui é o lugar que tem os peixes deformados Não, não é pra lá Então é aqui Viu um item em cada andar Igual eu esperava que fosse acontecer Fala aí, Allison Tô vendo que você voltou Aí você falou rapaz Aí depois você sumiu Depois você voltou de novo Fala aí O que é esperado que todos terem duas coisas é o mais importante do processo, que é a quantidade de transformação. Agora, se eu for fazer um detalhe sem pé, eu vou virar a relatividade da cabeça e a consertar o pé para 10 pessoas arreatórias e acertarem quem é a pessoa que vai dar esse plano. Agora, se eu for fazer um detalhe, eu vou fazer um detalhe. Eu vou fazer um detalhe. Será que é só isso? Já consertou o chip? Tem que liberar aqui a porta. Porra, mentira que era só isso. Caraca, aquele óleo conserta até chip. Só derramar em cima que o chip que parou de funcionar, ele volta a funcionar. E eu achando que ia ter que encontrar uma sala de manutenção para aquilo. Caraca. Esse jogo tem uma vibe futurista, muito futurista para caramba, cara. Ai, preguiça! Nossa! Nossa! Meu Deus, deixa eu ir logo pra cá. F***, né? F***, né? Ah, cara, cara! Ai cara, na moral, eu quase espartei que eu cheguei e senti o coração palpitando. Nossa, que medo. Tá, agora eu tenho que botar isso daqui aonde, moça? Como é que é? No traje, beleza, vamos lá. Pô, esse gel é pique, ele conserta tudo, né? Ó, colocamos um chip neural, ou seja, vamos transformar esse corpo num androide. É isso que vai acontecer. Ó, bateria e o produto que conserta tudo. Vamos ativar o traje no terminal. Agora vai dar bom. É, a gente precisa lançar a arca, eu sei que essa arca existe ainda, né? Calibração concluída. Tá, e agora? Tá, e agora? Agora faz o que? Ah, aqui ó, abriu essa parada. Tá, e agora? Tá, e agora? Tá, e agora? Tá. Tá. Tá, e agora? Tchau, tchau. 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 Agora tá certinho. Eu acho que ela vai transferir a nossa consciência por córtex daquela outra pessoa que agora virou alguma coisa estranha tipo um androide. E aí a nossa consciência vai ser passada pra aquele corpo agora. Porque como é futurista, a gente já sabe que a nossa consciência tá dentro de uma espécie de robô, né? E eu acho que vai ser mais ou menos isso. Olha lá. Exatamente. Foi o que aconteceu. O que foi? O que foi? Não, eu acho que... Por que ele ainda está falando? É a mesma coisa que antes. Catherine, por que ele ainda está falando? É que é que ele ainda está falando. O que você quer dizer? Você sabe que não é mágica. Você foi copy. A sleeping simon na sua cama foi copy. E agora... Você foi aqui. Just como simon lived on in Toronto. O que você acha que você tá falando? Não há dois simons? Não há dois simons. O que você acha que aconteceu? O que você achou que ia levar minha mente e colocá-la em outro corpo, como um transplante. Desculpe, não funcionaria assim. Você percebeu como se tornava isso? Por favor, eu não queria me assustar. O que você achou que eu reagiria a essa coisa? Por favor, desculpe. O que você acha que nós fazemos com ele? Faz amigos? Faz ele saber que nós temos que deixará ele quando irá para o abysse? O que... O que ele não precisaria de acordar? Você faz isso? Ou... 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 Eu sete isso para você. O que você quer dizer, se você quer dizer, se você quer dizer, ele vai dentro de um minuto. O que você quer dizer, ele vai dentro de um minuto. O que você quer dizer? E esse daqui, era o EU. Esse era EU. Agora eu sou outro EU. Então vambora. Caraca, maluco, eu não acredito que eu perdi tanto tempo Uma parada que era tão simples de fazer Eu sou muito, muito, muito travado Minas vezes Mudou de corpo em Omicron Conquista desbloqueada É, mudei de corpo Não é o que eu queria, mas é o que aconteceu Eu preferia ir com o meu corpo até o final Mas... Não Eu preciso de um traje Não tenho um traje pro meu corpo Tinha um traje com o corpo O corpo não tinha a vida Passamos a consciência de um corpo pro outro Pensou se a vida fosse assim? Tu tá todo fodido pra precisar morrer Tu vai lá e passa a consciência do teu cérebro, do teu eu Pra um outro corpo Isso é algo bem louco, né? Bom, uma vantagem é que esse traje daqui Que diz Que aguenta altas profundidades Então Eu espero que realmente aguente Não tô pretendendo morrer, não Eu acho que eu morri, cara Oi, Davi Porra, era fake Então tudo que eu li Não, Davi O que é? Já mora embaixo de uma pedra Ah, sim Eu sei, porra Mas na realidade Isso não é uma pedra Olha isso Caramba Por quanto tempo eu dormi? É, essa eu não sabia O suficiente pra toda essa nojira grudar no meu casco Saijado o meu casco! Saijado a minha pedra! E nesse episódio Viu? Tô rodando Tá, então O que que eu tenho que fazer aqui? Se não é Descer aquilo ali Com um traje Que aguenta alta profundidade Que não aguenta Ele aguenta Mas não aguenta, né? Mas tudo bem É porque não era pra seguir reto, né? Aí vai pra seguir pela lateral Por que que eu troquei Pra um traje Que aguenta alta profundidade Se ele não aguenta Alta profundidade De verdade Porra, esse jogo Tem umas pegadinhas Do malandro Foda, hein? Pô, gostei do jogo Jogo bom pra caramba Vou te falar Jogo difícil, mano Jogo difícil pra burro, cara Vai tomar no cu Mas gostei demais De ter jogado ele Agradeço a presença De todos os que estiverem Na live O Alisson MBR O Dinho também Os outros meninos Que tiveram por aí Mas que também Não falaram nada No chat Não conversaram Então, infelizmente Eu não sei O nome de cada um Dos que teve aí Certinho pra estar agradecendo Mas foi Foi maneiro, cara Foi maneiro Ter jogado Soma Foi maneiro Ter zerado Soma Em live Espero que eu possa Ter atendido A despectativa De muita gente Sei que também Não atendi De muita gente Porque, caraca Teve umas partes no jogo Que foram bem complicadas Eu fiquei bem preso mesmo Assim, papo de uma hora Preso Às vezes Até mais Entendeu Foram uns Uns puzzles Assim, uns quebra-cabeça Que realmente Que valeram a pena Tá ligado Mas obrigado Pela presença De todo mundo aí Tô indo nessa Papai de só Abençoa a vida de todos Beijos Fiquem com Deus